Ale, por que você ficou conhecido como o rei do decreto? É porque de sexta-feira, já faz aí, eu acho que uns seis anos, cara, que toda sexta-feira eu falo tipo assim, eu meio que abro o fim de semana, assim. Eu falo algumas frases que muitas delas são românticas, assim, né? Pra ajudar a garotada, porque a garotada hoje tem dificuldade de chegar nas minas. Faz tudo telefone, WhatsApp, Instagram, não sei o quê. E aí faz uns seis anos que toda sexta-feira eu faço uma brincadeira, assim, de tipo, tá valendo a sexta-feira. Começou o final de semana. Começou o final de semana, daí eu falo algumas frases, tipo assim, algumas ficaram mais famosas nesse período todo. Então, por exemplo, você chega pra conquistar uma moça, você, Serginho, que é muito romântico, né? Sou romântico. Assim, deixa eu te chamar. Eu sou romântico. Eu sou milagre, até. Eu sei, eu sei. Deixa eu te chamar de atendente do Subway só pra você armar o meu de 15 centímetros. Eu não sou sorveteiro, mas hoje eu vou te apresentar o meu picolé de carne. Isso não vale nada, não, cara. Caralho, vale demais. Me chama de cantina italiana e cai de boca no meu pene. É o pene. Então, isso aí ficou meio tradicional e toda sexta-feira tem um decreto, né? É o sexto, né? É o sexto, é. O sexto, que dá hora. O rei do decreto aí. Eita, fase boa.